Fala galera, suave, que mesa aí com vocês? Bom, hoje eu vou fazer aqui um unbox assim, basicamente falando, mas já foi aberto de um produto que converte HDMI, HDMI não, AV, vermelho, branco e amarelo, em HDMI e é muito bacana, porque tem muitas utilidades isso daqui, é muito legal você pode ligar o seu videogame, um DVD aí seu que é antigo demais, não tem HDMI dentre várias outras coisas a marca do produto é tomate, isso aqui é BR raiz aqui serve para computador, para TV, HDCP, entrega Full HD a imagem, Full HD dos lados aí, eu vou informando o modelo do produto informando que tem HDMI e tal, vamos abrir aquele tempozinho de espera inclusive, esse produto aqui vai ser usado futuramente tá, não prometo, mas talvez futuramente nós trazemos aqui para o canal o gameplay do Xbox original o primeirão aqui não temos mais nada mais uma caixa aqui os produtos o produto em si, já foi aberto já tá, já tá até quente porque a gente ligou o o Xbox nele aí aqui nós temos temos o produto o plasticozinho bem 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 aconchegado para não bater em nada a fontezinha dele não não vai dar para vocês lerem aí ou será que dá será que a câmera ajuda deixa eu ver aqui é a saída dela é 5 volts a fontezinha é 5 volts tá entra 110 100 a 240 sai 5 volts nessa fonte aí o produto tá aqui vem dentro de um sacozinho e vem aqui é bom quando a gente ligou né acendeu uma luzinha aqui uma luz azul deixa eu ver ó um instante para vocês aí um instante voltamos então eu vou ligar aqui a fonte dele na tomada aliás a fonte acende uma luz essa bolinha vermelha aí que vocês estão vendo tá vendo esse relevo é uma luz vermelha ela acende quando você liga ela na tomada e o produto que eu falei luz acesa no detalhe você liga aqui aí tá ligado o produto aí depois você liga o seu aparelho a ver as as três entradas de vídeo áudio e áudio ok do lado direito do áudio lado esquerdo do áudio da sua caixa de som da sua tv aí aqui é vídeo aqui do outro lado não temos nada do outro também não é em cima apenas uma luz não é nenhum botão nem nada não faz nenhum clique nada disso aqui galera é um negócio que é bem bacana não sei se dá pra vocês verem acho que a câmera não vai focar tão deixa eu ver se ajuda assim aí focou é bom tem a HDMI entrada de áudio caso você queira ligar o seu fone de ouvido ali nela direto com o cabo auxiliar liga nela liga no seu home tv ou na sua televisão mesmo e esse outro botãozinho ali que vocês estão vendo é um botão que altera a qualidade da imagem se apertar uma vez mudar pra 720 se apertar outra muda pra 1080 e assim por diante entendeu fica dentro de 720 e 1080 se apertar aqui uma vez 1080 apertou outra vez 720 outra vez 1080 outra vez 720 e assim vai muito bacana produtinho baratinho legal muito útil é isso galera obrigado mais um mais um vídeo aí é bom deixa o seu like se você gostou eu vou ver se eu deixo algum link de algum produto vou tentar achar o produto igual a esse aqui se eu não achar eu tento um parecido no mercado livre mesmo é um lá de confiança eu tento achar lá pra vocês ok deixo a descrição do vídeo mesmo quem quiser compra aí tá aí pra vocês muito bacana muito legal deixa o joinha compartilha o vídeo com seus amigos se inscreve no canal ativa o sininho é isso falou tchau tchau tchau